Vamos aí, vamos lá, só uma vez. E eu acordei sem saber se é um sonho. Vamos lá, só uma vez. Pensei. 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 Atenendo a sua prazer. Perdendo meu tempo. Eu vou te ver Eu vou te ver Vem até o seu reencar Os nossos sobrinhos O nosso amor Deu a sua família É o seu reencar 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 Eu nunca caí na sua, na minha cabeça, amor Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero...